Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. E quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre a edição de número 229 do Jurisprudência Império do STJ. O tema é Registros Públicos, Cartorários e Notariais. Sexta edição acerca do tema. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver novidades. Nos segue também no Instagram, arroba legislação da online integrada, onde todo dia tem novidade para você. E o mais importante de todos os convites, acessa legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, o clube de membros que dá acesso a todos os nossos materiais e a mais de 100 planos de leitura, são planos por carreira e por edital, tudo o que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seco e jurisprudência. E, gente, o material é toda semana atualizado pelos mesmos informativos que nós comentamos aqui em áudio e que também sai em formato escrito. Aproveita também para conhecer o mapa da aprovada, esse curso que te ensina a estudar. Com ele, você aprende a organizar um plano de estudos totalmente focado na sua realidade, com muita autonomia e estratégia e vem também conhecer a editora integrada, você vai ver que publicar aquele livro é mais fácil do que você imaginava e pode ser muitas vezes um TCC, uma monografia, algo que você já tem ali na gaveta e que você pode transformar em livro com o ISBN emitido pela Câmara Brasileira do Livro, tanto no formato físico como no digital. Então, tudo certinho para você ter a maior chance possível desse livro ser aceito como título naquele concurso dos seus sonhos. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira tese de hoje. As teses 1 e 2 serão conjuntamente analisadas. Tese 1. Para que ocorra a adjudicação compulsória de unidade autônoma por promitente comprador, é imprescindível a formalização da incorporação mediante o registro de memorial da matrícula do imóvel. Então, vamos lá. Primeiro, o que é uma incorporação imobiliária? A incorporação imobiliária, ela envolve uma promessa de compra e venda de uma coisa futura, que é composta por uma edificação que vai ser erguida em um terreno. Então, imagina que determinada empresa está vendendo um imóvel na planta. E esse imóvel ainda vai ser construído. Ali ainda vão existir, por exemplo, várias unidades autônomas, então vários apartamentos nesse prédio. Essa é a incorporação imobiliária. O incorporador está vendendo uma coisa futura, algo que ainda não existe. Certo, lá na Lei 459.1 de 64, há diretrizes acerca desses condomínios em edificação e das incorporações imobiliárias. E um dos pontos é que está lá no artigo 32, que o incorporador somente poderá alienar ou onerar as frações ideais de terrenos e as seções que corresponderão às futuras unidades autônomas após o registro. No registro de imóveis competente, do memorial da incorporação que é composto pelos seguintes documentos. Aí temos, gente, vários documentos, dentre eles, já na linha A, o título de propriedade do terreno ou de promessa irrevogável dessa compra e venda. Enfim, o título do qual decorre a propriedade daquele terreno em que ocorrerá a incorporação imobiliária. Então, o que acontece? Imagina que no futuro, naquele terreno vai ter um prédio e nesse prédio vai ter vários apartamentos. O incorporador não pode vender ou onerar esses apartamentos antes do registro desse memorial de incorporação. E o memorial de incorporação tem os documentos que estão lá no artigo 32 da lei 4591. Mas vamos para um caso concreto adaptado. A construtora e incorporadora Solares lançou um projeto habitacional chamado Jardim do Amanhecer. Esse projeto era composto por vários apartamentos em um terreno amplo destinado à construção. Antes de dar início à obra, a Solares já começou a vender essas unidades imobiliárias. Até setembro de 2009, esses compradores desembolsaram em torno de 4 milhões de reais. No entanto, dois anos após, a construtora ainda não havia sequer iniciado a construção do projeto. Ou seja, o pessoal estava ali pagando, já tinham desembolsado 4 milhões aqui somando todo mundo, mas nada do projeto saiu do papel. Os compradores, então insatisfeitos, convocaram a Assembleia e decidiram, por maioria absoluta, destituir a incorporadora do projeto. Então eles formaram a Associação, que era a Associação dos Futuros Proprietários dos Jardins do Amanhecer. E então eles propuseram a ação judicial buscando a adjudicação compulsória do terreno. Por que, gente? O que é adjudicação compulsória? Eles queriam que esse terreno passasse para a propriedade dessa associação para que fosse, então, possível que a própria associação desse continuidade à construção do imóvel. O pedido, entretanto, foi negado pelo juiz. Com a justificativa de que a incorporadora não era a proprietária do terreno e também não possuía qualquer outro título que a capacitasse a se tornar a proprietária. Além disso, a incorporadora não realizou o registro obrigatório do memorial de incorporação do cartório de registro de imóveis, que seria um passo necessário para a validade do empreendimento perante a lei. Então, vamos aqui. Dois pontos. Primeiro, a incorporadora não registrou o memorial. Se ela não registrou, ela poderia vender? Gente, ela não poderia vender. Mas ela vendeu. E aí? Esse contrato celebrado de compra e venda tem valor? Tem valor. Tem valor. Porque, veja só, o fato de não estar registrado não vai tirar a eficácia interpartes do contrato que foi celebrado. Essa empresa praticou um ato irregular, mas não seria possível você penalizar o consumidor que comprou esse imóvel na planta e dizer que esse contrato é nulo por falta de registro. Não. Interpartes existe, sim, efeito. Ah, então agiu incorretamente o juiz, né, professor? Porque deveria, sim, ter sido possível essa adjudicação compulsória. Gente, não. Porque nesse caso concreto específico, vocês têm que se atentar ao fato de que não existia aqui um título de propriedade. Então, essa empresa nem sequer era proprietária desse imóvel. Esse imóvel era de um terceiro. E eles não tinham sequer aqui, por exemplo, uma promessa de compra e venda. Nada. Não tinha nada que demonstrasse que essa empresa era proprietária do imóvel. Então, qual era a única solução aqui? A única solução era, de fato, a rescisão do contrato e a condenação da incorporadora a devolver todos os valores que foram pagos, inclusive, com danos morais. Enfim, todas as perdas e danos decorrentes desse evento, que foi essa venda desses imóveis na planta, sem sequer registrar e sem sequer ser proprietárias do terreno onde seria edificado o imóvel. Então, como é que ficou aqui a tese 1 e a tese 2? Tese 1. Na incorporação imobiliária, o descumprimento da obrigação de registro do memorial pelo incorporador não implica a invalidade ou nulidade do contrato de compromisso de compra e venda, que gera efeitos obrigacionais entre as partes e contra terceiros. Tese 2. Para que ocorra a adjudicação compulsória de unidade autônoma por prometente comprador, é imprescindível a formalização da incorporação mediante o registro do memorial na matrícula do imóvel. Vamos lá, gente. Tese 3. A ausência de registro do contrato de alienação fiduciária no competente cartório de registro de imóveis não retira a eficácia do negócio entre os contratantes, porém é imprescindível para que o credor promova a alienação extrajudicial do imóvel. Então, vamos lá. Temos lá na Lei 9514, artigo 23, que é a Lei do Sistema Financeiro Imobiliário, que constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante o registro no competente registro de imóveis do contrato que lhe serve de título. Certo, gente. Mas primeiro, o que é a tal da alienação fiduciária? A alienação fiduciária em garantia é o mecanismo pelo qual o devedor, que é chamado de fiduciante, transfere a propriedade de um determinado bem, que pode ser imóvel ou imóvel, a determinado fiduciário, que é o credor. E esse imóvel fica como garantia da dívida. Mas se trata, gente, de uma transferência de propriedade que é temporária, que é resolúvel e também condicional. Então, após a condição ser cumprida, que seria o que? A quitação da dívida, essa propriedade volta ao anterior devedor. Então, é como se eu tivesse um carro ou uma casa, eu vou ao banco e eu digo, olha, eu estou precisando de dinheiro. Tudo bem, você tem algo para me dar em garantia? Tenho esse carro aqui. E eu passo o carro para o nome do banco e eu fico com a dívida. Quando eu termino de quitar essa dívida, o carro passa a ser de minha propriedade. Então, é uma propriedade resolúvel. Certo, exemplo didático. Imagina que o João, pensando de um empréstimo, recorre a um banco e como garantia, ele oferece seu imóvel por meio de uma alienação fiduciária. Eles formalizam o contrato, mas por algum motivo o contrato nunca é registrado e meses depois o João se torna inadimplente nas prestações acordadas. Então, vamos lá. Primeira pergunta. O banco pode consolidar essa propriedade fiduciária e inclusive levar esse imóvel a leilão, mesmo sem que o contrato tenha sido registrado? Gente, não. Não pode. Mas vamos por partes. Primeiro ponto. A simples ausência de registro torna nulo ou ineficaz esse contrato? Não. Não retira eficácia nem torna nulo. Veja só. O artigo 23 da Lei nº 9.14 diz que a propriedade fiduciária de bem imóvel se constitui mediante registro no competente registro de imóveis. Mas, mesma lógica lá das teses 1 e 2. Temos aqui uma situação em que há um contrato assinado e esse contrato tem eficácia em ter partes, mesmo sem estar registrado. Certo? Então, para que registrar? A gente tem que registrar porque, enquanto não for registrado, não está, de fato, constituída a propriedade fiduciária. fiduciária, então não é possível se valer dos mecanismos da Lei nº 9.14 de 97. Então, só após registrar é que vai ser possível que o banco utilize todo aquele mecanismo que está previsto na Lei nº 9.14 e que permite a alienação desse imóvel de uma forma muito mais simples, inclusive extrajudicial. Portanto, gente, no caso aqui não se trata de um contrato nulo ou de um contrato ineficaz. Ele tem eficácia. Mas, se o banco quisesse valer dos mecanismos que estão na Lei nº 9.14 de 97, ele vai ter necessariamente que primeiro realizar o registro desse contrato no competente registro de imóveis. Então, registra e depois vai ser possível sim consolidar essa propriedade fiduciária, inclusive levar esse bem a leilão e etc. Então, como é que ficou a tese 3? A ausência de registro do contrato de alienação fiduciária no competente cartório de registro de imóveis não retira a eficácia do negócio entre os contratantes, porém, é imprescindível para que o credor promova a alienação extrajudicial do imóvel. Tese 4. O efeito suspensivo concedido a grava de instrumento interposto pela Fazenda Nacional em fase de execução não atingirá a eficácia da transferência da propriedade imobiliária com o registro da adjudicação no cartório de imóveis, pois é necessária a ação anulatória para se desconstituir esse ato. Vamos para um caso concreto adaptado, gente, porque essa tese aqui só faz sentido, na verdade, diante de um caso concreto muito bem específico. Caso concreto. A empresa X iniciou uma ação de execução contra a empresa Y. Na ação, o magistrado responsável determinou a penhora de um bem imóvel de propriedade da empresa devedora, então da empresa Y. E a empresa X, por sua vez, solicitou a adjudicação desse determinado bem da outra empresa que tinha sido penhorado. Antes da decisão judicial sob pedido, a União requereu a participação do processo alegando ter interesse econômico no conflito. Então, foi indeferido esse pedido da União e se permitiu a adjudicação do imóvel. Por que tinha interesse econômico? Porque a empresa Ré era devedora da União e a União entendeu que a partir do momento em que esse bem fosse adjudicado, essa empresa se tornaria totalmente insolvente e possivelmente daria um calote também na União. Mas nós vimos que esse pedido foi negado, certo? A empresa X, então, realizou a adjudicação e transferiu o imóvel para si. Posteriormente, a União interpôs a grava de instrumento e ali ele requereu em preliminar o reconhecimento da competência para o julgamento do TRF, já que tinha interesse na União. No mérito, sustentou que a adjudicação do imóvel em questão esvaziará o patrimônio, levando à insolvência e prejuízo do privilégio tributário. Então, aquilo que nós já falamos, né? O desembargador, então, concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Posteriormente, o recurso foi provido, anulando a adjudicação. E aí pergunta, se essa decisão deve ser mantida, essa decisão do desembargador relator? Resposta, não. Por que, gente? Porque o agravo de instrumento, ele, por previsão legal, não tem efeito suspensivo automático. Então, o efeito suspensivo não é OP-Legis, é OP-IURIS, então, tem que ser deferido, né? Então, a adesão interlocutória, ela produz efeito imediato a partir do momento em que foi deferida essa adjudicação. E mesmo que interposto o agravo, não houve suspensão de plano do cumprimento da adesão que foi recorrida. Então, em resumo, já tinha ocorrido essa adjudicação no momento em que foi deferido o efeito suspensivo. Então, o efeito suspensivo de quê? Se a adjudicação já ocorreu. Então, o grande ponto é que o efeito suspensivo só foi deferido após a realização da adjudicação. E aí, gente, não faz mais sentido falar em efeito suspensivo, porque já foi adjudicado e não pode retroagir. Então, em um caso como esse, é necessário uma ação anulatória. Por quê? Porque o efeito suspensivo do agravo de instrumento não é automático. E no momento que esse efeito suspensivo foi garantido, já não fazia sentido, porque a adjudicação, de fato, já tinha ocorrido. Então, como é que ficou aqui a tese 4? O efeito suspensivo concedido ao agravo de instrumento interposto pela Fazenda Nacional em fase de execução não atingirá a eficácia da transferência da propriedade imobiliária com o registro da adjudicação no cartório de imóveis, pois é necessária uma ação anulatória para desconstituir o ato. Tese 5. A convenção de condomínio aprovada, ainda que sem registro, é eficaz para regular as relações entre os condomínios. E aqui, gente, temos a súmula 260 do STJ, que tem exatamente o mesmo TO. Gente, artigo 1333 do Código Civil. A convenção que constitui o condomínio edilício deve ser sobrescrita pelos titulares de, no mínimo, dois terços das frações ideais e torna-se, desde logo, obrigatória para os titulares de direitos sobre as unidades ou para quantos sobre eles tenham posse ou detenção. Parágrafo único. Para ser oponível a terceiros, a convenção do condomínio deverá ser registrado no cartório de registro de imóveis. Então, gente, temos aqui uma situação que a própria lei já é muito clara. O registro da convenção do condomínio é uma condição de eficácia erga hominis. Interpartes, mesmo sem registro, já haverá a eficácia. Mas, para que tenha eficácia perante terceiros, ou eficácia perante todos ou erga hominis, temos aí a necessidade do registro. Então, por exemplo, suponha que o condomínio propôs uma ação de execução extrajudicial e utilizou como título executivo extrajudicial a convenção do condomínio, bem como um documento comprobatório da existência de um débito. Se trata aqui de um título executivo extrajudicial? Sim. É possível que o devedor alegue que não se trata de um título executivo simplesmente porque essa convenção do condomínio não está registrada em cartório? Não, não é possível. Então, como ficou o texto da tese, a convenção de condomínio aprovada, ainda que sem registro, é eficaz para regular as relações entre os condôminos, súmula 260 do STJ. Tese 6. A notificação extrajudicial realizada e entregue no endereço do devedor por via postal e com aviso de recebimento é válida quando realizada por cartório de títulos e documentos de outra comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio do devedor. Suponha, por exemplo, que o Joãozinho está devendo o Pedrinho. Pedrinho, credor, mora em Fortaleza. Joãozinho, o devedor, mora em Sobral, Ceará. O Pedrinho, então, vai até o cartório de Fortaleza e requer que seja feita a notificação extrajudicial do devedor lá na cidade de Sobral. Então, o cartório, sediado em Fortaleza, realiza essa notificação. Pergunta, se essa notificação é válida? Gente, sim. Qual é o fundamento aqui do devedor para impugnar essa validade? Foi o artigo 9º da Lei 8.935 de 94, Lei dos Cartórios. O tabelião de notas não poderá praticar a torre de seu ofício fora do município para o qual recebeu a delegação. Certo, mas esse artigo é fundamento suficiente para determinar que uma simples notificação extrajudicial remetida ao endereço fora da comarca não será válida? Não, gente, não é. Então, não é essa a interpretação que se retira desse dispositivo. Inclusive, temos aí uma tese repetitiva, é o tema 530 do STJ, que tem exatamente o mesmo texto da tese 6 dessa edição do Jurisprudência em Teses. Como é que ficou a tese? A notificação extrajudicial realizada e entregue no endereço do devedor por via postal e com aviso de recebimento é válida quando realizada por cartório de títulos e documentos de outra comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio do devedor. Próxima tese, tese 7. Um interventor que substituiu o titular de serventia extrajudicial durante seu afastamento e posterior condenação pode levantar os valores depositados em conta judicial correspondentes à metade da renda líquida da serventia sem se submeter ao teto previsto no artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal. Então, vamos lá. Primeira coisa. O que é o teto constitucional? Esse teto constitucional do funcionalismo público está previsto no artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal. Ele tem por objetivo afastar os super salários e ele é equivalente ao subsídio do ministro do STF, que é o maior subsídio possível, em tese, ao menos, dentro do funcionalismo público brasileiro. Esse valor hoje, só a título de curiosidade, ele é de R$ 44.008,54 a partir de 1º de fevereiro de 2024, foi para esse valor. E em 1º de fevereiro de 2025, vai para R$ 46.366,19. Pergunta-se, a remuneração do notário e do registrador, ele está limitado ao teto constitucional? Não, não está, porque o notário e o registrador, ele é remunerado pelo próprio serviço do cartório. Ele é um particular que não ocupa cargo público e nem recebe remuneração da administração pública. Então, ele, de fato, não está limitado pelo teto constitucional. E aí, gente, só para que não fique dúvida, nós temos uma tese de repercussão geral, tema 779, que trata do substituto ou interino designado. E aí, é um indivíduo que não prestou concurso público, que ele está ali ocupando a serventia por um período determinado, até que venha outro, este sim, que vai ser aprovado em concurso público e passe a ocupar essa serventia. Esse indivíduo, ele está limitado ao teto. Mas o caso concreto aqui é diferente, não é desse substituto. Aqui trata do interventor. Vamos ler aqui o que diz o artigo 36 da Lei 8.935 de 94, Lei dos Cartórios. Parágrafo 1º. Na hipótese do CAPT, o juiz competente designará interventor para responder pela serventia, quando o substituto também for acusado das faltas ou quando a medida se revelar conveniente para os serviços. Parágrafo 2º. Durante o período do afastamento, o titular receberá metade da renda líquida da serventia, a outra metade será depositada em conta bancária especial com correção monetária. Parágrafo 3º. Absorvido o titular, receberá ele o montante dessa conta. Condenado, caberá esse montante ao interventor. Então, esse é o interventor. E aí, o questionamento é, essa metade que está depositada em uma conta especial e que ele poderá receber, caso o titular seja condenado, essa metade pode passar do valor do teto constitucional? Pode. Não está limitada. Então, como é que ficou a tese 7? O interventor que substituiu o titular de serventia extrajudicial durante seu afastamento e posterior condenação pode levantar os valores depositados em conta judicial correspondentes à metade da renda líquida da serventia sem se submeter ao teto previsto no artigo 37, inciso 11, da Constituição Federal. Tese 8. Em concurso de remoção para notários e registradores, é possível que ocupantes de vagas de natureza específica concorram a vagas de natureza mista sem que haja necessidade de titulação específica. Então, vamos lá. O artigo 18 da Lei dos Cartórios, Lei nº 8.935, de 94, determina que a legislação estadual disporá sobre as normas e os critérios para o concurso de remoção. E aí, nesse caso aqui, surgiu uma controvérsia porque havia um concurso de remoção para uma serventia mista e o edital, tanto o edital quanto a lei estadual, enfim, nada trouxe nenhum tipo de limitação no sentido de que só os titulares de serventias mistas poderiam concorrer. Então, entendeu-se que poderia concorrer com o titular de qualquer outra serventia, já que não havia essa limitação. Ah, você está em uma serventia mista? Então, só você pode concorrer para esse edital que é de serventia mista. Não houve essa limitação. Não há também resoluções do CNJ. E aí, pergunta-se, é possível essa concorrência no concurso de remoção para serventia mista só daqueles indivíduos que ocupam atualmente serventia mista? Ou não havendo nenhum tipo de previsão com a vedação, aquele que ocupa, por exemplo, uma serventia de registro público ou de registro de imóvel, enfim, alguma de natureza específica, poderá também concorrer? Resposta, essa pessoa também poderá concorrer porque ausente vedação nesse sentido não há como criar uma limitação que não existe nem na lei, nem em resolução do CNJ, nem em edital. Então, tese 8. Em concurso de remoção para notários e registradores, é possível que ocupantes de vagas de natureza específica concorram a vagas de natureza mista, sem que haja necessidade de titulação específica. Tese 9. A vacância decorrente do reconhecimento da nulidade de investidura de titular da serventia cartorária impossibilita a substituição pelo funcionário mais antigo. Caso concreto, gente. O João foi designado titular de uma serventia extrajudicial. Posteriormente, a delegação veio a ser declarada nula porque ele era concomitantemente investido em um cargo público e que havia incompatibilidade absoluta. A Maria foi contratada como delegatária interina. E nesse íntere, após ela ser contratada como delegatária interina, houve o reconhecimento da nulidade da investidura do João, que então foi anulada de fato. E a Maria, então, queria a aplicação dos artigos 20, parágrafo 5º e do 39, parágrafo 2º para que ela pudesse assumir esse cartório nas ausências e impedimentos do titular. O que é que diz? 20, parágrafo 5º. Dentre os substitutos, um deles será designado pelo notário ou oficial de registro para responder pelo respectivo serviço nas ausências e nos impedimentos do titular. E o 39, parágrafo 2º, extinta a delegação a notário ou oficial de registro, a autoridade competente declarará vago o respectivo serviço, designará o substituto mais antigo para responder pelo expediente e abrirá concurso. Então, ela queria a aplicação desse dispositivo. Acontece, gente, que aqui temos uma situação em que há uma vacância, porque houve a anulação do ato de investidura do titular. Então, nesse caso, esses dispositivos não são aplicados. Então, até a abertura de um novo concurso público, essa acumulação não vai recair sobre a substituta mais antiga, mas sim irá para outro delegatário. Então, nesse caso concreto, a Maria não tem direito a exercer aqui essa substituição durante o período até a abertura de um novo concurso. Então, tese 9, a vacância decorrente do reconhecimento da anulidade da investidura do titular da serventia cartorária que impossibilita a substituição pelo funcionário mais antigo. Tese 10, gente, última tese de hoje. O tabelião de cartório não possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação declaratória de anulidade de documento público em que a parte autora não pleiteia a indenização por eventuais danos que lhe tenham sido causados. Então, vamos lá. Caso concreto adaptado. João vendeu imóvel para Carla. Na escritura de compra e venda, constam as assinaturas de João como vendedor e da Carla como compradora. Alguns meses depois, descobre-se que as assinaturas de João vendedor foram falsificadas. João e sua esposa Maria então movem uma ação declaratória de anulidade dessa assinatura, alegando que, na verdade, nunca concordaram com essa venda, já que as assinaturas dos vendedores são falsificadas. Pergunta-se, essa ação precisará ser proposta também em face do tabelião do cartório que lavrou a escritura? Não precisa, gente. Não precisa. Ele não é parte legítima para figurar no polo passivo dessa ação. E quem vai ser o polo passivo? A Carla, não é a compradora. Então, tese 10, o tabelião de cartório não possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação declaratória de anulidade de documento público em que a parte autora não pleiteia indenização por eventuais danos que lhe tenham sido causados. Meus amigos, por hoje foi isso. Agradeço a você que ouviu até o final. Vou refazer aquele convite. Acesse o leislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, nosso clube de membros que dá acesso a todos os materiais de Lei Seca e Jurisprudência e a mais de 100 planos de leitura, tudo o que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de Lei Seca e Jurisprudência. Aproveita também e vem conhecer o Mapa da Aprovada, esse curso de te ensinar a estudar. Com ele, você vai aprender a montar um plano de leitura 100% focado na sua realidade com muita autonomia e estratégia e vem também conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente, você vai ver que é mais fácil do que você imaginava e muitas vezes pode ser um texto que você já tem, às vezes um TCC ou uma monografia. Nós transformamos isso em livro com ISBN emitido pela Câmara Brasileira do Livro com selo editorial, tudo certinho para você ter a maior chance possível de ter esse livro aceito como título naquele concurso público que você pretende. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Agradeço a você que ouviu até o final e até a próxima.